Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jonas e conforme nós combinamos no aulão, seria uma série de vídeos para depois nós conversarmos antes da prova, coisas importantes que podem ser de informação útil para você realizar bem essa prova que está vindo. Me foi perguntado o seguinte, o que costuma sempre cair na prova do Enem? Duas coisas basicamente, a lágrima de quem não estudou e o suor de quem se preparou. Se você está aí vendo esse vídeo, é bastante provável que você esteja dedicado e se preparando bem, então você está no segundo grupo, o do suor. Se você é do grupo da lágrima, não tem importância, ano que vem eu devo estar aqui dizendo exatamente as mesmas coisas. O que é realmente importante para a prova de linguagem? Ora, interpretação de texto. Em última análise, a prova do Enem é uma prova de língua portuguesa, que exceto cinco questões, todas as demais estão em português para interpretar e uma atividade especial para produzir, que nós chamamos de redação. Claro que nesse breve vídeo não vou dar conta de falar todo o conteúdo, todo o material, mas dois elementos são importantíssimos para a interpretação, a anáfora e a catáfora. Ora, essas palavras assustam pelos nomes difíceis. Mas calma, a gente destrincha em cada pedaço, ou melhor, cada palavra em pedaços menores, fica mais fácil de entender. Anáfora e catáfora tem um elemento comum, que é esse fora. Isso vem do latim e está em outras palavras, como semáforo e féretro, e quer dizer carregar, ou melhor, aquele que carrega. Então, anáfora, esse ana, é para dentro. Você vai ver isso em anatomia, por exemplo. E catáfora é para adiante, ou por interpretação, para fora. Então, anáfora é aquilo que vai te levar a tua interpretação para dentro e catáfora é aquilo que vai levar a tua interpretação para adiante. Vou dar um exemplo com a mesma frase. Abre aspas. O professor não revela a sua idade, mas ele tem mais de 200 anos. É muito comum com professores de gramática que envelhecem rápido. O professor não revela a sua idade, mas ele tem mais de 200 anos. Aí, nós temos claramente uma anáfora em ele e sua, porque esse ele e esse sua só fazem sentido se se relacionarem para trás com o professor. A mesma frase de uma outra forma. Ele não revela a sua idade, mas o professor tem mais de 200 anos. Este ele e este sua vai para adiante. Logo, só pode ser um elemento catafórico. Fácil, né? Sim, aparentemente é fácil, porque as frases são pequenas e breves. A dificuldade está em grandes blocos de texto e relacionar esses elementos com questões que você tem que responder lendo com o texto que está adiante. Dito isso, me despeço e desejar uma boa prova. E aí, você tem mais de 200 anos.